Música Olá, estamos de volta aqui na Clique TV no nosso programa Marketing do Ideal ao Real abordando hoje a questão da evolução da propaganda no primeiro bloco nós dividimos com vocês alguns filmes publicitários alguns voltados para produto outros voltados para preço e o terceiro bloco voltado para o estilo para o perfil do consumidor a gente pode dizer que há uma evolução da propaganda em termos desses três perfis embora a gente possa ter exemplos isolados de filmes que em determinada época acabou explorando determinado estilo nesse segundo bloco nós vamos responder algumas perguntas sobre esse tema e volto a dizer, volto a lembrá-lo de que você também pode participar do programa escrevendo para nós através do e-mail marketingdoidealoreal.com.br mandando a tua pergunta, a tua sugestão o teu comentário, ok? nós recebemos uma pergunta do Jonas Leucádio Jonas é aqui de São Paulo e ele nos coloca Fernando, qual dos três tipos de comunicação é mais eficaz? ou seja, se é a comunicação por produto por preço ou por estilo de consumidor Jonas, é o seguinte a gente entende que cada tipo de comunicação se relaciona com um determinado cliente ao longo do relacionamento desse cliente com a marca ou seja, nós temos clientes temos consumidores, na verdade que ainda não são clientes e que estão numa fase inicial de relacionamento com a marca ou seja, a gente que no primeiro momento precisa entender o que você faz onde eu compro quanto eu pago então são clientes ligados a informações mais concretas consequentemente, você também não conhece esse cliente quando a gente não se conhece muito bem nós precisamos então primeiro nos apresentar e nesse aspecto a propaganda voltada a produto ela é perfeita por quê? porque eu conto um pouco mais pra você o que eu faço e você conta um pouco mais pra mim o que você procura então a propaganda voltada a produto ela é muito eficaz neste primeiro momento em que a gente está se conhecendo com essa evolução eu já posso falar um pouco mais sobre preço ou seja, você já me conhece você já sabe o que eu fabrico e a gente pode então falar um pouco mais de preço e num terceiro momento já que a gente se conhece você já comprou de mim e eu já pude conversar um pouco mais com você a propaganda voltada ao estilo de vida é perfeita então eu diria que esta evolução é uma evolução recomendada é lógico que existem empresas que já fazem de imediato a propaganda voltada a preço ou seja, antes de contar o que você faz você já conta que tem um bom preço é uma estratégia precipitada porque é uma estratégia que motiva talvez um cliente a comprar o seu produto sem que ele entenda muito bem o que você fabrica e isso pode te dar problemas num segundo momento algumas empresas atraem clientes para a sua marca em função do preço e num segundo momento esse cliente vai perceber o que ele comprou será que é preciso mesmo disso? a gente costuma dizer que são clientes com potencial para problemas no relacionamento ok? então o melhor dos mundos é você começar um trabalho de comunicação voltado a produto num segundo momento falar de preço e num terceiro momento falar sobre perfil do consumidor aliás, eu tenho aqui um filme nós trouxemos um filme de uma construtora que exemplifica muito bem isso é uma construtora que já está há anos no mercado e que já está num momento em que ela fala muito bem do perfil do seu cliente e do que ele gostaria de receber com vocês um comercial da Tecnisa empresa aliás que eu adoro A casa da gente é um lugar para se sentir bem não se compra todo dia por isso a Tecnisa cuida de todos os detalhes que você quer em cada metro quadrado da sua casa por uma razão muito importante porque é a sua casa pensamos em tudo para você antes, durante e depois da compra desde projetos que otimizam espaços água e energia garagens com tomada para carro elétrico até a preocupação com a acústica nos apartamentos sem falar das facilidades de se relacionar onde você estiver pelos ambientes digitais pode ter certeza cada pedacinho de um Tecnisa tem muito de você Tecnisa mais construtora por metro quadrado por que esse filme é bacana? porque ele não deixa de mostrar o que a Tecnisa faz mas coloca isso em função do perfil do consumidor ou seja, você vê pessoas em situação de uso do seu apartamento da sua casa e a partir desse uso a Tecnisa desenha enquadra finalizando inclusive no formato da logo a ideia da propaganda voltada ao consumidor Jonas é justamente essa que ele possa mostrar para o consumidor tudo o que ele aprendeu com ele ao longo desses anos de relação tangibilizado materializado em ofertas concretas em benefícios concretos para esse público ok? espero ter respondido a tua pergunta se você tiver mais alguma dúvida escreva pra gente marketingdoidealalreal arroba clictv.com.br obrigado pela tua pergunta nós temos aqui uma outra pergunta que vem da Amélia Seixas Amélia Seixas é aqui de São Paulo e nos coloca o seguinte Fernando é possível desenvolver os três tipos de comunicação ao mesmo tempo? Amélia de alguma maneira eu acho que nós já respondemos essa pergunta para o Jonas anteriormente eu diria que não é só possível como é necessário dentro do seu cadastro de clientes dentro do grupo de clientes que frequentam a sua marca existem clientes que precisam de uma informação um pouco mais concreta e por isso esses clientes vão ser atingidos por uma comunicação voltada a produto existe um segundo cliente que já sabe o que você faz e que está naquela fase de negociação do preço e existe um terceiro cliente que já está com você há mais tempo esse cliente está muito mais a vontade para receber uma comunicação voltada ao seu estilo de vida então embora a comunicação de massa atinja todos ao mesmo tempo é importante que a gente saiba que ela prioriza alguns aspectos em determinado momento e aí você tem então uma propaganda voltada para o produto outra voltada para preço e uma terceira voltada para o perfil do consumidor então não é não só é possível que você realize campanhas dentro dos três tipos mas como também é necessário para que você consiga interagir com os diversos perfis de cliente que estão na sua base ok obrigado pela pergunta espero ter te ajudado nós temos uma pergunta que vem do Rio de Janeiro através do Bruno Rossi o Bruno nos faz a seguinte questão Fernando por que se vê mais campanhas ligadas a preço e menos a estilos de vida eu diria para você porque foi mais fácil de ser feita ou seja é muito mais fácil que eu diga para você Bruno quer comprar essa camisa ela custa normalmente 120 reais e hoje eu estou vendendo por 80 é muito mais fácil eu motivar você a comprar essa camisa falando de preço do que eu entender primeiro qual é o seu perfil será que você é um rapaz clássico é um rapaz moderno você é um médico ou você é um artista plástico você usa habitualmente camisas de botão ou gosta de camiseta esse exercício tão necessário Bruno leva tempo gasta dinheiro e não necessariamente resulta em produtos concretos por isso as empresas às vezes acabam assumindo o modelo mais fácil e rápido que é o modelo via preço é importante se destacar que você pode até comprar essa camisa minha por 80 reais mas nada indica que você vai fazer a segunda compra então a compra calcada em preço é uma compra imediata é uma compra muito bem-vinda ao departamento financeiro porque ele gera caixa mas não é uma compra mercadológica o esforço mercadológico é aquele capaz de não só efetivar a venda mas sobretudo conhecer melhor o perfil do consumidor e por isso a comunicação comportamental ela demanda um pouco mais de esforço por isso normalmente você vai ver mais comunicações ligadas a preço do que algumas ligadas a estilo e perfil do consumidor por falar em perfil do consumidor eu trouxe para vocês aqui um filme que na minha opinião é um grande case é um dos melhores exemplos de comunicação comportamental é uma campanha que fez muito sucesso nos anos 90 essa campanha também criou um slogan que até hoje é utilizado para a gente fazer referências à qualidade e gerou uma série de comerciais muito bem humorados e que até hoje nos divertem bastante eu queria compartilhar aqui alguns filmes da campanha da Brastemp aí a preguiça se interessou para uma lavadora e pediu minha opinião eu dei falei madama não é assim uma Brastemp mas tem gente que compra ela quis mais detalhes perguntou eu estou aqui para isso eu dei falei madama não é assim uma Brastemp mas tem gente que compra ela falou como assim coisa e tal eu falei santo Deus quero dizer que não é assim uma Brastemp mas tem gente que sai de casa vem aqui e compra eu fui o mais honesto possível dinheiro da pessoa Brastemp não tem comparação comprei para minha mulher um freezer ótimo não é assim nenhum Brastemp mas bom bom freezer extensa técnica é boa eles demoram um pouco para vir porque estão sempre tão ocupados não é assim nenhuma Brastemp boa minha mulher gostou minha mulher ficou satisfeita até falou tá bom esse amor não é assim nenhum Brastemp você também não é assim nenhum Alandelon Brastemp não tem comparação como eu estava dizendo a minha patroa comprou essa semana uma secadora de roupa não é assim uma Brastemp mas ela enxuga coitada tá lá eu não disse nada porque eu pensei assim qualquer coisa a gente põe no varal entendeu porque quando tem bastante sol tudo bem põe no varal o vento passa seca tudo agora se tiver chovendo não tem problema também a gente põe atrás da geladeira naquele motorzinho ou então põe no forno agora eu não disse nada porque não é assim uma Brastemp mas também a minha patroa não é assim tão exigente ainda é em prática Brastemp não tem comparação meu marido me deu a lavar a louça eu quase fiquei super contente não é assim a Brastemp mas funciona tem lá seus defeitos quem é que não tem quer dizer as vezes ela para mas as vezes ela funciona a quarta funcionou bem tava assim legal eu tava legal ela tava legal funcionou não é assim a Brastemp mas quem sabe da próxima vez né Brastemp não tem comparação outro dia meu pai chegou tarde em casa ele chegou assim tarde ele chegou tarde sabe por que? ele foi no shopping sem ninguém saber e comprou uma geladeira quando a geladeira chegou em casa minha mãe deu mó bronca nele foi uma bronca mas foi uma bronca sabe por que? porque a mãe não queria uma geladeira ela queria uma geladeira né pô parece que o papai não sei Brastemp não tem comparação o nosso aniversário de casamento a gente comprou um fogão não é assim nem um Brastemp mas é um fogão é aquela coisa de oferta sabe que você tem que aproveitar né é não é assim nem um Brastemp mas a oferta inclusive ele combina com a cozinha né não é assim nem um Brastemp mas combina com a pia também não precisa comprar olha quer saber de uma coisa se tudo der certo logo logo ele vai acabar quebrando daí sim a gente compra aquele Brastemp né ela merece passa seus olhos Brastemp não tem comparação meu primeiro jantar foi maravilhoso só o frango assim ficou meio brancão meio tétrico é não foi assim nem um jantar mas também o microondas não é assim nem um microondas você tá entendendo? Brastemp não tem comparação pois é essa campanha da Brastemp fez muito sucesso primeiro por essa proximidade da comunicação com o perfil do cliente ou seja Brastemp fez muita pesquisa conversou com muitos clientes pra perceber o que na verdade eles gostariam né de um eletrodoméstico e a ousadia do comercial também tem a ver com o fato de citar concorrentes né percebam que eles falam da marca Brastemp mas fazem uma referência até bem humorada a concorrência o que também é bem bacana e cria aí um aspiracional né no sentido de que você diga olha não é uma Brastemp mas eu ainda chego lá mas eu só passei também esses filmes pra que a gente então possa reforçar aqui a resposta pro Bruno que nos pergunta sobre as campanhas as propagandas voltadas a preço Bruno esse é um ótimo exemplo de uma propaganda que fala de estilo de vida e não deixa de falar das vantagens em relação a concorrência ok obrigado pela tua pergunta espero receber aí uma próxima pergunta em breve nós recebemos aqui uma pergunta do Silvio Munhoz aqui de São Paulo o Silvio nos questiona Fernando além da propaganda pode-se adotar a comunicação comportamental em promoção e eu estou entendendo que o Silvio talvez queira falar de ações ligadas a ponto de venda enfim ações ligadas não a comunicação publicitária na televisão mas sobretudo a ações de ponto de venda e eu te diria que sim nós citamos inclusive no primeiro bloco exemplos de promoções segmentadas que você pode fazer por exemplo para os clientes diferenciados que a gente pode por exemplo abrir a loja de uma maneira prévia para clientes com determinado perfil de consumo enfim a comunicação comportamental Silvio é aquela que se volta para o perfil do consumidor se você conhece bem o perfil do seu consumidor do seu cliente você está plenamente apto para desenvolver todas as ferramentas de comunicação voltadas a esse cliente então você pode fazer uma promoção você pode fazer um merchandising você pode fazer uma assessoria de imprensa enfim a questão aqui não é a ferramenta adotada mas sobretudo o perfil o tom do conteúdo dirigido para aquele cliente ao qual você já se relaciona e do qual você conhece o comportamento ok em síntese é isso e obrigado pela tua pergunta nós temos uma pergunta que vem da Beatriz Murad a Beatriz Murad é aqui de Campinas no interior de São Paulo e ela nos diz Fernando você acha que os recursos técnicos disponíveis hoje na publicidade elevam ou diminuem a criatividade da comunicação bom Beatriz eu diria que ela não eleva nem diminui a criatividade ela simplesmente altera essa criatividade conduzindo o trabalho do publicitário para outras possibilidades então assim a gente realmente percebe que a publicidade hoje trabalha com uma gama enorme de recursos técnicos recursos de informática capazes de nos dar boas alternativas visuais mas que em alguns momentos suprime em alguns momentos ela se sobrepõe ao conteúdo uma grande tendência da propaganda hoje é maximizar o formato a forma a forma da comunicação ela se sobrepõe ao conteúdo então eu não sei se isso é melhor se é pior só é diferente porque você também hoje conversa com um cliente que às vezes está muito mais interessado na forma da comunicação do que no conteúdo então ele se surpreende com um formato diferente e num segundo momento vai conversar com você sobre o conteúdo eu diria então que ela nem melhorou e nem piorou a criatividade ela só deu recursos para criar essa criatividade trabalhe de maneira talvez um pouco mais segmentada um pouco mais dirigida ok? Bia obrigado pela tua pergunta e espero receber uma próxima e nós temos aqui uma última pergunta que vem do Silas Lopes aqui de São Paulo o Silas nos pergunta se a gente considera a propaganda o mais importante dos quatro P's a gente começou inclusive o programa Silas resgatando os quatro P's do produto do preço do ponto de venda e da propaganda e dizendo que a propaganda talvez seja dos quatro a que mais aparece a que mais chega próximo do consumidor pelo menos no primeiro momento e por isso ela tem essa importância de chegar de se dirigir a esse consumidor de maneira preliminar dos quatro dos três dos quatro aspectos do marketing talvez a propaganda seja a primeira o primeiro recurso a chegar na casa das pessoas a chegar a sua mente ao seu coração nesse aspecto eu diria pra você que ela é sim importante neste momento de contato inicial mas ela não vai conseguir fazer nada sozinha então uma vez que você viu a propaganda na TV você vai se motivar a visitar esse produto na loja e consequentemente vai avaliar o ponto de venda vai avaliar o produto vai contrapor o preço ao valor agregado e talvez o atendimento na loja vai ser muito responsável por mostrar que esse preço não está caro enfim a propaganda ela levanta a bola mas quem corta essa bola para o time do adversário é o ponto de venda o preço e o produto nesse sentido Silas eles são complementares então é difícil você dizer o que é mais importante fica mais legal a gente falar o que é mais adequado em determinado momento dessa relação com o consumidor ok obrigado pela pergunta e até a próxima pessoal o nosso tempo está acabando em síntese é isso que a gente quer dividir com vocês hoje eu agradeço mais uma vez a audiência de vocês se tiverem dúvidas escrevam pra gente marketing do ideal ao real arroba clique tv ponto com ponto br e também acompanhem os nossos conteúdos nas nossas páginas no facebook e também no twitter a gente volta na próxima semana quarta-feira ao meio dia aqui na clique tv com o nosso programa marketing do ideal ao real tenha uma ótima semana e obrigado pela audiência e aí Legenda Adriana Zanotto